Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Galera, ontem tivemos o Flamengo dose dupla e foram dois empates, dois jogos fracos. Vamos falar a verdade. Foi uma dose dupla difícil, sofrida para acompanhar. Vamos falar sobre essa preparação do Flamengo, essa pré-temporada que o Flamengo nos Estados Unidos teve esse empate contra o Orlando City. Vamos falar um pouquinho então sobre esse time comandado pelo técnico Tite. O Flamengo empatou num jogo que o Flamengo não foi bem, não foi um jogo legal. O segundo tempo é algo terrível, é difícil até para a gente analisar. Mas de qualquer forma, até no primeiro tempo, com o time que começa, a gente vê nitidamente a necessidade de fazer ajustes. Por isso, inclusive, está na pré-temporada. Reajustes, porque não é algo tão novo assim. Vê uma repetição de algo da temporada passada que não está legal ou dos últimos anos do Flamengo. Então, sem dúvida nenhuma, exige essa necessidade de reajustes. Então, eu pedi só para você deixar o seu like, deixar a sua curtida, que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Para o amigo Rubro Negro, que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal para acompanharmos juntos as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Combinado? Fechado? Então, eu conto com a sua força. Bom, galera, vamos lá. Para começar, é... isso aqui, né? A saída de bola do Flamengo. Se ele pega um adversário, como o Orlando City, por exemplo, nessa imagem, e o Orlando City, ele marca nessa altura, ou seja, é a mesma altura, inclusive, que o Flamengo marca. Esse médio aqui, nessa marcação média, o Flamengo, ele consegue ter a bola com tranquilidade. Ele vai trocar passes numa zona meio que morta do campo, mas ele vai conseguir ter a bola. Agora, se o adversário sobe um pouco mais e começa a forçar o erro na saída de bola do Flamengo, a dificuldade, ela fica visível. E aí o Flamengo demonstrou aquela... por isso que eu digo, aquela velha, né? Algumas condições são velhas. Aquela velha dificuldade para sair jogando. A saída foi feita ali com cinco jogadores, né? O Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pulgar e Ayrton Lucas. É uma saída, basicamente, 2-3, né? Porque ficam os dois zagueiros e o Pulgar, ele fica praticamente na mesma linha, na paralela dos laterais. Mas é terrível, uma dificuldade muito grande, muito grande. E aí abre um outro papo. Se o Orlando City faz isso e gera dificuldade no Flamengo, por que o Flamengo não faz a mesma coisa e gera dificuldade no Orlando City? E aí por que eu digo isso? Porque o Flamengo, ele marca, ele não força o erro da defesa do Flamengo. Vamos imaginar, então, nesse exercício, né? Que o Flamengo tem muita dificuldade de sair jogando. Se tivesse, né, um hipotético confronto entre Flamengo e Flamengo, o Flamengo sem bola, né? Que tem ali Pedro, Arrascaeta e a linha com o meio campista, eles não forçariam o erro do Flamengo com bola, com Fabrício Bruno, Léo Pereira, Varela, Pulgar e Ayrton Lucas. Eles não forçariam. Essa defesa do Flamengo pra ser jogando, ela conseguiria sair jogando se fosse contra o Flamengo, né? Se tivesse se confronto. Porque não força o erro. E assim, é impressionante, porque passa o jogo inteiro, a gente não sabe se os defensores do Orlando City conseguem ou não sair jogando. Porque o Flamengo não força o erro. E não fecha nem a linha de passe. E aí com isso vai gerando, inclusive, porque, cara, é ação e reação. A reação a gente vai vendo, porque vai dentro do espaço, não vai roubando a bola, não combate, né? É engraçado isso, né? Enfim, uma repetição daquilo que tem acontecido. E aí o Flamengo é 4-4-2, sem bola. O Arrascaeta gruda lá no Pedro, o Cebolinha, o Gerson, o Pulgar e o Delacruz fizeram a linha com 4 nos jogadores. Trazendo, inclusive, o gol aqui do Flamengo, porque é importante, porque tem uma relação com essa linha com 4 jogadores do Flamengo, falando do Delacruz no momento defensivo. Como a gente vê, olha o Delacruz onde ele está, praticamente ali, né? Mas até pelo lado esquerdo, por dentro. Começa ali a jogada, né? O Delacruz abre na direita para o Varela. E o Varela encontra ali, praticamente, no bico da pequena área, o Pedro para jogar para dentro do gol. O Flamengo abre 1x0, mas no momento que o Flamengo nem estava bem. O placar não refletia o que estava sendo jogado. Vocês viram o Delacruz, né? Bastante, né? Liberdade e tal, cair pelo lado esquerdo, como foi no gol. Perfeito. Então é aquilo. O Delacruz está tendo muita liberdade. Olha o tal do reajuste. Ele está tendo muita liberdade. O técnico Tite não está, né? Prendendo ali o Delacruz pelo setor direito. Ele pode ter essa liberdade. Ok. Mas quando perde a bola, vocês lembram? O conceito é o 4-4-2. Então, muitas das vezes, o Delacruz, obviamente, não estava aqui. Quando o Flamengo perdia a bola. E aí, com isso, chamava o Pulgar para fazer a cobertura. Ou chamava o Varela para também fechar aquele espaço. E aí, cria-se um espaço maior aqui. O que exige? Que o Gerson faça mais cobertura sobre o espaço. E o que estava acontecendo no final das contas? O funil do Flamengo, né? O que é o funil, né? É aquela parte que a gente fala, né? A frente da linha defensiva, né? Tem a linha defensiva, os quatro defensores, laterais e os zagueiros. O funil é aquela parte à frente. Ficava desprotegido. Desprotegido. O Flamengo ficou com aquele setor desprotegido. Por isso que o Orlando City conseguia criar situações, boas jogadas por ali e tal. Inclusive, no gol do Orlando City, estava protegido. Estava protegido. Mas, de qualquer forma, saiu por dentro. Então, a jogada começa ali pelo lado esquerdo. O jogador do Orlando City é o Rafael, né? Dá esse passe por dentro. Olha quantos jogadores do Flamengo tem. Muitos. Mas eles conseguem fazer a tabela entre todos esses jogadores ali do Flamengo. Fabrício tentou ali esticar, não conseguiu. E aí coloca no canto e empata. É um gol idêntico ao que o Flamengo... Vê se você tem boa memória. Idêntico ao que o Flamengo sofreu na temporada passada. É idêntico. Idêntico. A tabela, a finalização, ele é igualzinho. Não dá. Tinha muitos jogadores do Flamengo ali. Agora, o Flamengo está combatendo muito com os olhos. E é algo que vem da temporada passada. Então, essa herança tem que acabar. Combate muito com os olhos. Segundo o tempo, o Tite promoveu algumas mudanças. E aí ficou um catadão. A verdade é essa. Mas, apesar do Tite ter promovido muitas mudanças, e a gente está imaginando que o Tite está observando o Flamengo nessa pré-temporada, ele está observando o comportamento do atleta individualmente dentro do seu conceito. Ele não está observando ou testando o atleta em contextos diferentes, em esquemas diferentes. Então, é um esquema espelhado do primeiro tempo, aquele time titular começa, e conforme os jogadores vão entrando, eles vão entrando naquele mesmo esquema, independentemente se o jogador que entra está tão apto ou ele consegue ser potencializado naquele esquema. Então, é uma observação parcial. Então, por exemplo, entra o Bruno Henrique. O Bruno Henrique entra para fazer o papel do Everton Cebolinha, mesmo se aquela não seja a melhor função para o Bruno Henrique. Ele vai e entra naquele cenário. O Gabigol entra na do Pedro. O Luiz Araújo entrou na do De La Cruz, só que o Luiz Araújo já entra mais como um ponta, porque o De La Cruz acaba sendo um falso ponta. O Alan entra na do Pulgar e assim, respectivamente. E aí o que acontece é o seguinte. Ficou um catadão, a verdade é essa. Ficou um catadão, e que está a situação, por exemplo, vamos lá. Entrou ali o Wesley, Luiz Araújo, Davi Luiz, depois tem o Cleiton, que acaba entrando. O Varela foi para o lado esquerdo para ser o lateral esquerdo, o construtor, mas nesse catadão, mal tinha a bola. Aí o Alan, o Matheus Gonçalves, porque era o Vitor Hugo, né? Aí depois entrou o Matheus Gonçalves, o Gabigol, olha o Bruno Henrique. Cara, não está rolando o Bruno Henrique pela ponta esquerda, pô. Não está rolando pela ponta esquerda. Então, assim, é aquilo. Está observando o Bruno Henrique numa situação que dali não vai sair nada. Está longe de sair alguma coisa. Está longe de sair alguma coisa. E ao que parece, mesmo se tratando de uma pré-temporada, de um momento de ajuste, de um momento de reajuste, de um momento de observação, o Tite não está querendo, não está priorizando, ou o que tudo vai indicar, não vai criar uma ideia B para um time alternativo ou para os outros jogadores. Ele vai querer que esses caras espelhem. O Bruno Henrique tem a condição. Está triste. Já falamos outras vezes. E eu repito, não está saindo nada. Não tem nada, 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 nada. Ele está bem aberto ali pelo lado esquerdo, né? Fazendo a função do Everton, do Simoninho até, né? E aí está aqui no momento defensivo. E o Gabigol lá na frente. Cara, essa imagem é ilustrativa porque é o seguinte. Os dois estão mal, né? Não estão nada, nada bem. Precisam se recuperar. O Tite precisa deles, porque vai ter um momento da temporada que você precisa utilizar o elenco. A não ser que ele conte 80 jogos daquele time do primeiro tempo. Óbvio. Óbvio que não. E olha a distância que está um do outro. É muito emblemático, porque a distância está muito grande. E aí eu levanto uma condição aqui, que é, por que o Tite não utiliza esses jogadores e ele cria uma segunda ideia que talvez seja melhor para esses jogadores? Se para o Bruno Henrique não é melhor ser um segundo atacante, por que não coloca o Bruno Henrique como segundo atacante? Então cria-se para um plano B, a comissão técnica do Tite cria um plano B, para quando entrar esses jogadores, eles não precisam reproduzir aquilo que está sendo feito pelo time que ele acha ideal, pelos principais, em aspas, digamos assim. Por que? Não tem nada. E aí é um catadão, galera, que não tem nada para ser analisado, exceto recursos individuais desses jogadores. Por exemplo, o Matheus Gonçalves mostrou o recurso individual, mas não tem mais nada que isso, porque não tem nem bola para... O time não tem nem bola. Então assim, muito abaixo, muito pouco, e na minha opinião, é uma utilização de uma observação parcial, porque não está sendo completo, para tentar usufruir, potencializar, de acordo com as características dos seus jogadores, o que dá para ser feito e o que dá para ser aproveitado. Verdade que, com a exceção do primeiro tempo e daqueles jogadores do primeiro tempo, não tem nada para o Tite observar, não tem nada para o Tite aproveitar se ele pensar no curto prazo, porque não tem nada para ser mostrado. A amostra é pequena e ruim. A verdade é essa. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se ver por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.